Oi, eu sou a Denise do Denise Tá Chamando, essa é a Lola, e a gente tá aqui para gravar a continuação da minha bookshelf tour. Se não me engano, essa aqui é a décima parte detalhada, né? E aqui são livros também juvenis, né? Naquele formato de coleção, mas para o adolescente mesmo, Pequeno Príncipe. Uma gracinha esse livro. Já tive várias edições dele, mas eu fui desfazendo. Não vou nem colocar aqui. Teu a Louca no Tempo, Uxa, Hora Fada, Hora Bruxa, O Menino do Dedo Verde, Sonho de Uma Noite de Verão, O Natal da Varento, Cidadania dos Povos da Floresta, Aldeia Sagrada, Os Miseráveis, né? Quem dera fosse só isso. Garra de Campeão, Vidas Secas, esse aqui tem que estar em literatura brasileira, vou mudar ele de lugar. Esse aqui é mais... Ui, acabou caindo aqui. Fantasma da Obra, também vou mudar de lugar, que é para a literatura universal. O Mercador de Veneza, também é literatura universal, mas aqui no caso tem uma adaptação, né? Então, essa categoria corresponde demais. E o Padrinho do Alienista. Deixa eu só levantar aqui. Tem essas caixinhas aqui. A primeira tem nada, a segunda tem poeira. Tá vendo? Por isso que eu não gosto. Ontem, semana, a faxineira esteve aqui e já está empoeirado. Aí não dá. Caderninhos, né? Aqui é anotação. E aqui são livros de literatura universal. Isso aqui é brasileiro, vou subir. Max e os felinos. Epicuro, pensamentos. Valienis também, vou subir para brasileiros. Madame de Bovary. Redoma de vidro, Silvia Plev. E os irmãos Karamazov. Que eu tenho o digital e vou ler o digital, que ele é muito pesado. Comprei, mas eu vi na hora. Melhor o digital. Ui, caiu tudo. Então, essa aqui foi a minha décima parte da minha bookshelf tour. Espero que vocês tenham gostado.